Gente, a Laira já passou pano nessa casa, não foi, Manu? Isso aí não é brinquedo, não. Você ficar levantando, subindo, vai quebrar a mulher. Oxe, isso aí você só pode levantar quando você for usar. Você vai tomar café agora? Sim. Que isso que eu já vou levar, rapaz. Ô, Sara, Sara, tá cheirosa? Tá? Carinha de cansada, gente, com esse calor. A Laira, gente, já passou pano na casa, não tá grudando, tá bem cheirosinho. É, vamos que vamos. Põe os adolescentes aí. Você, ajuda a mamãe, ajuda a mamãe. É, que a mamãe vai ficar muito feliz. Quando eu queria ganhar um doce da minha mãe, eu fazia alguma coisa, ela me dava um dinheirinho e eu saia correndo pra comprar doce. Aí, às vezes, ela demorava pra dar e falava, vai, mãe, me dá um docinho, me dá um dinheiro. Ixi, ela enchia tanto o saco, ela me dava, eu saia correndo. Né, Laila? A Laila também gosta de um docinho, não pode não. Vamos que vamos. Olha, menina, cuidado. Eita, toma. Manoel, sai daí. Mas, rapaz do céu, olha, gente, fuçando. O que vocês querem ver isso aqui? Não é brinquedo, não. Sai fora daí, vai. Olha isso, meninas. Misericórdia. E aí, vai.